Babilônia. Últimas semanas. Ai, Murilo! A morte de Murilo. Um crime cercado de muitos mistérios. Qual era a sua relação, doutor Murilo? Eu era namorada dele e nós morávamos juntos. E a senhora suspeita de alguém que teria o interesse de matar o seu namorado? Estou dizendo com todas as letras que quem matou o Murilo pode muito bem ter sido você. Queima de arquivo. Eu sei quem foi. A Beatriz. Pela morte do Murilo, ela vai ser condenada. Hoje, Babilônia.